Vale a pena expor mais um aqui, por acaso, dentro dessas investigações, vamos levantando todas essas hipóteses, mesmo que não sejam totalmente confirmadas, ou seja, cabe aí também o benefício da dúvida, não estou aqui para martelar definitivamente as informações que a gente tem captado com o tempo. Aí cabe também espaço para refutação, etc. Só que, como nem tudo que reluz é ouro e onde a fumaça é fogo, vale a pena pelo menos duvidar da bondade dos socialistas, com tantas e tantas evidências, no mínimo, não só da bondade, mas que também são imperialistas. E eu tenho um texto aqui, né, eventos relacionados com a invasão da China ao Tibete, iniciada em 1949, e aí acompanhada por opressão política e cultural. A história do Tibete tem pelo menos 2 mil anos, e aí sempre interligada com a China, e após dois séculos de luta pela independência, após uma anexação formal durante o século XVII, em 1913, os representantes do governo chinês foram expulsos do país em uma afirmação de autonomia. O movimento foi liderado pelo décimo terceiro Dalai Lama, líder político e religioso atualmente, há séculos por meio de sucessivas reencarnações na concepção deles lá e tal, né, no Tibete, de acordo com a crença budista, não é? Sabemos como os comunistas tratam a oposição, né, e que os... Até mesmo o próprio, a mândala do próprio Mao Tse Tung, essa repressão a toda... Por exemplo, se eles ordenham os próprios comunistas que não são ali ridos, imagino que eles não possam fazer com aqueles que discordam, que ocupam o lugar da contra-revolução, né? Então fica claro e evidente a necessidade de criar aí um sinal de alerta. A declaração da autonomia do Tibete não foi reconhecida pelo plano internacional, abrindo espaço para a China procurar retomar o território. A partir do fim da guerra civil chinesa, do início do governo comunista liderado por Mao Tse Tung, E aí, acabei de falar, viciou-se o forte invasão e intervenção chinesa no Tibete. Olha, pensei que fossem só os americanos que fossem imperialistas. Monges foram massacrados. Então vamos colocar aqui uma atenção abre aço bem forte. Monges foram massacrados ao liderar a resistência, e muitos mosteiros seriam queimados por tropas chinesas. Olha, como são pacíficos. Como é que é a República do Amor, né, ou República Popular do Amor Chinês. Tropas chinesas, à medida que avançaram. Então, mosteiros foram queimados por tropas chinesas. Ficativos para a invasão chinesa rápida e investida contra o Tibete, fixa para o governo chinês por meio de quatro interesses principais. Interesse geográfico, interesse econômico, interesse político e interesse populacional. Geograficamente, a posse do Tibete garante aos chineses uma salvaguarda contra possíveis movimentos militares ameaçadoras de outra potência local, no caso a Índia. A China também usou a ocupação tibetana para instalar mísseis intercontinentais, incluindo alguns tipos de nuclear. Economicamente, a China está interessada nas riquezas minerais do sol tibetano, que o sol tibetano apresenta, além de importantes fontes de água doce. Politicamente, a posse tibetana ajuda a combater outras alegações de independência dentro do próprio território chinês, que é composto por diversas etnias de suas várias províncias. Do ponto de vista populacional, por fim, a China vê o Tibete como um território que pode aliviar a população de mais de um bilhão, que pressiona os recursos internos, mesmo após várias décadas da política do filho único. E aí, o autor, esse texto não é meu, tá? Vou deixar aqui. Fernanda Paixão Pizurno. Eu estou tentando acompanhar aqui, fazendo algumas intervenções aqui, básicas só. Então, em 1951, o exército chinês tomou a capital de tibetana, a Lhasa, não sei se é assim que pronuncia, prosseguindo para uma nova anexação do Tibete, um mês de acordo de 17 pontos sobre a libertação pacífica do Tibete. Feito sem participação do consentimento formal do governo tibetano, comendo oficioso na união do Bete com a China. E daí tal, vai, vai, vai. O Tibete atualmente, 14º da Lailão, em Venezuela, a ter recebido convites oficiais do governo chinês para voltar ao Tibete, que desde então perdeu cerca de um quinto de sua população por perseguições políticas e religiosas. Olha, não diga. Os comunistas, eles são democráticos, né? Muito democráticos. Isso está me espantando, hein? Me espanta muito. Em 1995, iniciou esse novo capítulo da crise tibetana, quando o governo chinês sequestrou a reencarnação identificada da segunda figura mais importante do budismo, o Pat Panchen Lama. Desde então, ele encontra-se desaparecido. Olha, não me diga, não me diga que os chineses têm esse costume de desaparecer com pessoas, que os comunistas têm esse costume de desaparecer com pessoas. Não me diga, não me diga isso. Isso é uma inverdade absurda, né? Não, como seria, né? Quer dizer que sumiu, então. É isso mesmo. Então, quer dizer que a China some com pessoas, né? É isso mesmo. Someu com pessoas, ela some, né? O NADO LAI, tchuf, some com pessoas. É engraçado isso. Não, quer dizer, não é engraçado isso, mas é triste. É revoltante, etc. Então, quer dizer, os tão democráticos chineses e democráticos, eles talvez não tenham muita coisa ainda, né? Porque a democracia não tem tanto efeito como a propaganda da democracia faz. Então, eu vou, eu encerro por aqui, só para não expandir também, é só para, olha, é interessante, né? Interessante a gente observar como é que esses países são canalhas, covardes, e tanta gente defendendo ainda esses países como se fossem indiferentes da... O que se pode esperar, né? O que se pode esperar de um socialista, né? Como se o socialismo não fosse a encarnação do próprio mal, né? E daí por diante. Então, é isso daí. Até a próxima aí. Eu acho que já deu o que... O que queríamos, né? Mais uma vez, é mostrar aí os abusos que as nações governadas pelo socialismo têm cometido com os seus opositores, opositores principalmente, opositores políticos, né? Então, quando a gente vê esse reflexo aqui no Brasil, a gente já sabe que a origem é bem anterior e que as intenções do socialismo não correspondem à propaganda, né? Propaganda é uma coisa, as intenções são outras. Por isso a necessidade de camuflar, escamutear e enganar, né? Então, assim, vale a pena. Acordem, acordem. Provem-se que acreditam ainda nessa ideologia. Está na hora de acordar, de largar a maluquice, a meninice, né? E... Em prol... Em prol de algo mais concreto, né? Em prol da verdade, né? Da observação da verdade. Até mais.